Continua a programação da festa de Nossa Senhora da Penha aqui em João Pessoa. Lembrando que hoje tem duas missas e no sábado a peregrinação da imagem pelos bairros da capital. No santuário haverá uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Manuel Delson. A coordenação do evento reforça os cuidados com o coronavírus. Teremos álcool, exigiremos as comprovações das vacinas, teremos o distanciamento das pessoas, são aproximadamente 2 mil lugares na missa, com o setor isolado, teremos acesso para possíveis necessidades de socorro do bombeiro, do SAMU, banheiros químicos, tudo dentro dos protocolos sanitários. Isso está programado para qual horário e na verdade vocês vão fazer por uma ordem de chegada de quem estiver lá no local? Isso, na ordem de chegada nós vamos, a partir das 14h30 vai sair a peregrinação. Após a saída da peregrinação já vai ficar uma equipe de prontidão para receber aquelas pessoas que queiram participar desse momento celebrativo no ambiente que nós vamos colocar as cadeiras. Vai ser no fim da peregrinação. Vai ser no fim da peregrinação. A missa campal está prevista para as 20h, celebração de Dom Manuel Delson e as equipes já estão prontas a partir das 15h fazendo essa seleção. Deixar bem claro que vai ser exigido a vacinação seguindo os protocolos sanitários. Vai ser tudo milimetricamente cumprido os protocolos de saúde. Romaria da Penha 2021, oferecimento Armazém Paraíba, apoiando a fé em Deus. E eu tenho um recado.